No princípio, nosso mundo se encheu de luz. Nossas vidas tinham sentido, simples, lindas, perfeitas. Mas não demorou muito e perdemos a única coisa que de fato tinha importância. A comunhão perfeita com o Criador. E com o passar do tempo, por mais que tentássemos reparar as coisas com nosso esforço, acabávamos sós, no escuro. Às vezes, quando tudo está perdido, ajuda a olhar para cima. Neste caso, para uma estrela, em cima de uma pequena cidade, Belém da Judéia. Um sinal brilhante de que tudo estava para mudar. Amém. Amém. Amém.